Hoje é o dia do sol, a alegria é de voar, é de lugar Hoje é o dia do sol, a alegria é de voar, é de lugar Hoje é o dia do sol, a alegria é de lugar Hoje é o dia do sol, a alegria é de lugar